Olá turma, sejam bem-vindos para mais um vídeo explicativo sobre a utilização da planilha de controle de estoque no Google Planilhas. Controle por quantidade e valor monetário. Neste vídeo, vamos abordar os formulários de saída de estoque e filtro referente às saídas. Mas antes de prosseguir, se você deseja adquirir esta planilha pronta, link para o site do canal na descrição do vídeo. Beleza pessoal? Recado os dados. Então vamos para a explicação. Para acessar o formulário de saída de estoque, temos duas possibilidades. Primeira, clicando no botão de comando na planilha. Segunda opção, acessando pelo menu na parte superior da planilha. Para efetuar um lançamento de saída de estoque, a primeira informação que precisamos fornecer é qual a data do lançamento. Por padrão, vem a data do dia. Para alterar a data, basta clicar sobre o ícone de calendário. E aí você pode selecionar outra data. Informado a data, na sequência, precisamos selecionar uma linha de produto. Marca e o nome do produto. Quando o produto é selecionado, retorna o saldo de estoque. Pessoal, um detalhe. A baixa no estoque é efetuada com base nas entradas. No meu exemplo, a entrada 3, referente ao Galaxy A30, tem um saldo de 6 unidades. Se eu tivesse mais de um lançamento de entrada de estoque para este produto, o saldo total seria diferente do saldo da entrada que eu vou efetuar a baixa. Neste exemplo, a entrada 3 tem um preço unidade de 1.925 e um saldo de 6 itens. Vou efetuar a saída de 2 itens. Valor da saída, 3.850. Código do produto é opcional. Observação também é opcional. Eu vou colocar teste. Este campo ID, pessoal, ele é automático. Não precisa preencher. Preenchi todas as informações obrigatórias. Clico no botão salvar. Salvo com sucesso. Vamos fazer mais um lançamento para facilitar o entendimento. Data OK. Seleciono uma linha. Marca. Nome do produto. Neste exemplo, a TV39 não tem saldo de estoque. Então, quando eu seleciono um produto que não tem saldo de estoque, retorna esta mensagem. Aviso. Não tem entrada para este produto. Pegando a TV32, no meu exemplo, tem saldo. Entrada 2 tem um saldo de 15 unidades. Quantidade de saída. 4 itens. Valor de saída. 6.666,68. Ou seja, preço unidade, vezes a quantidade de saída. Observação. E clico no botão salvar. Salvo com sucesso. Muito simples, pessoal. Efetuar os lançamentos de saída de estoque. Vamos agora para a pesquisa. A pesquisa, pessoal, ela funciona com base no ID. Como eu fiz apenas dois lançamentos, eu sei que eu tenho o ID1 e também o ID2. Mas se por acaso você não souber o ID, você vai fazer o seguinte para localizar a linha de registro. Para que você possa editar ou excluir a linha. Então, você vai selecionar uma data. No meu caso, eu quero ver os registros que eu efetuei no dia 29 de setembro de 2022. Informei a data e agora vou clicar sobre a palavra ID. E automaticamente vai abrir o formulário de filtro. Carregando os dados referente à data que eu informei. Para efetuar a edição ou exclusão de uma linha, você vai fazer o seguinte. Seleciona a linha, duplo clique, seguido, dê mais um clique. Quando a linha ficar em amarelo, vai ser transferida para o formulário de edição. Quero alterar a quantidade. Alterei e clico no botão editar. Editado com sucesso. Se eu não informar uma data e clicar sobre a palavra ID, vai carregar todos os dados da planilha referente às saídas de estoque para o formulário de filtro. Agora, vamos fazer o seguinte. Deletar este segundo registro. Duplo clique sobre a linha, seguido, dê mais um clique. Retorna a linha para o formulário de lançamento. E aí, vou clicar no botão excluir. Deseja realmente excluir? Não, cliquei por engano. Excluir. Deseja realmente excluir? Sim, quero deletar esta linha de registro. Excluído com sucesso. Vamos ver se de fato tenho apenas uma linha no filtro. Show de bola, galera! Duplo clique, seguido, dê mais um clique para transferir a linha desejada para o formulário de lançamento. Eu vou efetuar mais um lançamento para facilitar a explicação referente ao formulário de filtro. TV32, saída, 5 unidades, código do produto. Vou colocar apenas um tracinho, observação, opcional. E clico no botão salvar. Salvo com sucesso. Tem mais alguns detalhes, pessoal, entre esta parte de conexão, do formulário de lançamento e o formulário de filtro. Eu posso selecionar os critérios para o filtro direto no formulário de saída de estoque. Os critérios são a data, linha, marca, produto e código do produto. Por exemplo, quero ver celulares no dia 29 de setembro de 2022. Selecionei os dois critérios, clico sobre a palavra ID. E automaticamente vai retornar somente os registros referente a data informada e linha informada. Duplo clique, seguido de mais um clique, para transferir a linha. Se eu selecionar todos os critérios e clicar sobre a palavra ID, vai carregar somente os registros referente aos critérios. Muito simples, pessoal, trabalhar com esta conexão entre o formulário de lançamento de saídas e o formulário de filtro. Esta função, pessoal, está disponível a partir da versão 2 da planilha de estoque de controle por quantidade e valor monetário. Clicando no botão limpar, limpa todo o formulário. Entendido o funcionamento do formulário de saída de estoque, vamos agora para o formulário de filtro. Mesmo esquema, para acessar o filtro, podemos acessar clicando no botão de comando ou acessando pelo menu na parte superior da planilha. Quando o formulário for iniciado, vai carregar os dados dos últimos 30 dias. Mas se você deseja carregar todos os dados, clica no botão limpar e, posteriormente, no botão filtrar. E aí vai carregar todos os dados. No formulário de filtro, pessoal, eu tenho como última linha a somatória total da quantidade e do valor monetário. E como critério para o filtro, eu posso trabalhar com um intervalo de datas, considerando linha, marca, produto, IDE, que é o ID da entrada, e código do produto. Vamos fazer o seguinte, ver os dados da linha celulares, marca, quando o critério é selecionado, já é acionado o filtro. No campo IDE e código, tem um detalhe, por exemplo, referente à entrada 3. Digitei a entrada, pressiono a tecla ENTER e, automaticamente, é acionado o filtro. Mesmo esquema, no campo Código. Digito o código e pressiono ENTER. Referente aos critérios de data, basta selecionar a data que você deseja. Saindo do campo, é acionado o filtro. Vamos colocar uma data final. Muito simples de eu utilizar o formulário de filtro. Estou no filtro, quero transferir uma linha para o formulário de lançamento. Muito simples. Duplo clique sobre a linha, seguido de mais um clique. Vai abrir o formulário de lançamento com os dados referente à linha. Ainda no filtro, eu tenho mais duas funções bem interessantes. Na realidade, três. Quase que eu ia esquecer uma função. Eu posso também, pessoal, classificar os dados do formulário. Clicando sobre o cabeçalho, é feita a ordenação de A a Z ou de Z a A. A classificação é feita apenas considerando as colunas de texto. Entendido este detalhe, agora vamos falar das funções de gerar PDF e baixar os dados do formulário como um arquivo Excel. Quero gerar um PDF referente aos dados do formulário. Basta clicar sobre o botão PDF e automaticamente vai abrir esta janela com as configurações, onde eu posso salvar como PDF ou escolher uma impressora. Layout, pode ser retrato ou paisagem. E aí, basta salvar. Clicando no cancelar, abre o PDF. Beleza? Pessoal, nesta função, um detalhe. Se você clicar sobre o botão PDF ou sobre o botão Excel e não acionar a função, verifique, mais ou menos, por esta parte do navegador, se não tem uma mensagem, informando que as pop-ups foram bloqueadas. Se tiver uma mensagem nesta região, cliquem sobre a mensagem e, posteriormente, em Permitir. É entendido este detalhe, vamos agora baixar os dados do formulário como um arquivo Excel. Cliquei no botão Excel e olha que show. Já baixou os dados como um arquivo Excel. Abrir e aguardo. Vai demorar um pouquinho para abrir o documento Excel. Abrindo o Excel, Excel aberto, agora vou clicar sobre a opção de sim desta mensagem. E, automaticamente, vai ser transferido os dados do formulário da planilha Google para uma planilha Excel. Olha que show, pessoal. Transferiu certinho os dados do formulário. Muito show esta função para exportar os dados do formulário. Pessoal, abordamos todos os detalhes dos formulários de saída e filtro referente às saídas de estoque. No próximo vídeo, vamos abordar os formulários de relatório, gráfico de quantidade e gráfico de valor. Pessoal, gostaram da planilha? Gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.